Tô com coca na head, vodka black, com cara de pouca fete, nigga tá quieto, respect no black, que tá com a atitude de gueto, brilho do preto, candeia, a droga já me corre nas veias, não quero plateia, caminhar alcateia, sou lido com lobos de raça rafeira, Pente cheia e brrrra, calaste-me com a fura, tô a vender de surra, massagem ou vida dura, tô no meu turno, não durmo, sumo, faço de madrugues, ou vendo o meu fumo, o Haiti castanha me apanha no ruto, anda tudo maluco, o Chiripiti, vou tirando o maluco, o Chiripiti, todos querem o suco, o Chiripiti, vou levar pro túmulo, o Chiripiti, quem não consome, o Chiripiti, anda tudo maluco, o Chiripiti, Ei, vou tirando o maluco, o Chiripiti, ei, ei, todos querem o suco, o Chiripiti, ei, volume pro túmulo, o Chiripiti, quem não consome, o Chiripiti, boy transforma-te, se tu queres ter o meu hype ou hot, foca-te, ou então manca-te, toca-te, wake up, boy, se queres quiser, toma lá da kaki, não avisa, vá 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 vá, o seu niga que tentou roubar, deu a vida, vá 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 vá, minha banca é pentágono, capa GB, Não há muito dialogo, paga PP, a gente tem fé, carregamento é feito de DT, em Espanha